Eu queria chamar a Cristiane e a Andréia também está escrito Nós não ia louvar, eu chamei elas para louvar ontem, hoje não ia louvar Aí eu falei, graças a Deus já deram uma desculpa que elas não querem, né? Não deu, não, elas não querem Mas, eu estava lá no fundo, Deus falou hoje a mim, a mesma coisa que falou com a Camila Eu quero hoje, não a minha Então esse louvor se executa muito nele, porque a cura, talvez, nossa, não é só na carne espiritual É o coração, pode estar magoado, é aqui o mental Então reflita, irmãos, pare e pensa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cunhá! Feche os teus olhos nesse lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso o roubo da multidão A tua cura acontecerá Quando o tempo esperou, não vai agora Apenas um papo e amor O destino de tua vida Alguma história Jesus, o filho de Davi Está passando aqui Até a hora do destino dele faz curar Pois a virtude e a unção Toque agora e sempre é bom O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Com o tempo de pão que toque nele E tudo está lá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Pai Sicã! Dizem! Pai, eu vou! Pai, eu vou! Pai, eu vou! Pai, eu vou! Pai! 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 Por certo dia uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Ou me falava o nome de Jesus Deste nome poderoso, perdido e armar A esperança dela voltou Depois daquela hora que Jesus passava Mas existia o nome de irmão Ela roubeu o meu poder e foi curada Dentro do brilho de Davi está passando aqui Até a rola do vestido dele faz morar Pois a virtude é um som Tota a glória que estrela é o ar Tota a glória que estrela é o ar O todo poderoso está aqui Isso já está passando aqui Nós estamos no brilho de Davi Tota a glória que estrela é o ar O todo poderoso está aqui Isso já está passando aqui Que estrela é o ar O ar do vestido dele faz morar No brilho de Davi O ar do vestido dele faz morar Todo poderoso está morar Cristo já está passando aqui Por favor, eu vou te dar um toque nele Virtude, saia O novo poderoso estará aqui Cristo já está passando aqui Estrela sua mão e toque nele Ele vai te cuidar Receita por me te cuidar Estrela sua mão e toque nele